Olá, bem-vindos ao X Floripa em Pauta, às quartas e sábados na TV Floripa e 24 horas por dia, todos os dias da semana, no portal xfloripa.com.br. E nesta edição, o X Floripa em Pauta abre espaço para o Fusca Ativo, com um flashback de um encontro de clássicos que você vai adorar. Já o X Motor, que você tanto aprecia, traz hoje o Jeep CJ5 Willys, mas não é um CJ5 qualquer, não. É um CJ5 com turbo, um verdadeiro monstrinho, no bom sentido, para lhe dar fortes emoções. E o Momento Empreendedor, que abre um espaço para mostrar um dos mais bem-sucedidos birôs de comunicação empresarial de Santa Catarina, a Palavra Com. Continue aqui, tudo isso em menos de 30 segundos. Nós já voltamos. Cada vez mais as empresas estão utilizando a internet como canal de comunicação. Mais de um bilhão de usuários visitam o YouTube a cada mês, gastando mais de 4 bilhões de horas assistindo a vídeos. Muitos periódicos, cíclicos, recorrem a nós, para a gestão de crise. Na pista gastronômica. A gente trouxe uma estratégia diferente, e logo no nosso início... Vamos ajudar a conquistar mais sucesso. Este Momento Empreendedor vai mostrar um pouco do trabalho de um dos mais bem-sucedidos birôs de comunicação empresarial de Santa Catarina. Comunicando com responsabilidade e eficiência, a Palavra Com acaba de comemorar o seu 20º ano de mercado com uma atuação pautada pela responsabilidade e pela eficiência. Acompanhe. A sobrevivência de uma empresa, principalmente a de pequeno porte, em um mundo globalizado, onde maiores exigências são criadas a cada dia, é um fator de preocupação de todo empresário. Não basta apenas ter um bom produto ou prestar um excelente serviço. É preciso técnica profissional para comunicar-se com os clientes. A Palavra Com é um dos mais bem-sucedidos birôs de comunicação empresarial de Santa Catarina, com significativa projeção nacional. O nosso histórico é um case muito comum de empreendedorismo. Eu sabia muito da atividade fim e muito pouco da atividade meio. Então, por isso é muito importante ter bons parceiros. A parceria, nesse caso, é essencial. Um dos diferenciais de mercado que nós temos, que é resultado da nossa experiência, é gestão de crise. Então, muitos clientes de carteira ou clientes periódicos, cíclicos, recorrem a nós para a gestão de crise. E isso envolve também treinamento. A gente chama de media training. Eu prefiro chamar de relacionamento com a imprensa, como se relacionar. E a gente adquiriu, conseguimos acumular já uma experiência muito sólida e já um bom posicionamento no mercado, inclusive em nível nacional, em gestão de crise. O conhecimento da economia, o bom relacionamento com profissionais de comunicação e a criatividade da equipe, da palavra com, proporcionam um maior aproveitamento do potencial de cada cliente. São 20 anos de uma trajetória de muitas conquistas, é claro, de muitos erros e tropeços. A gente tem que aprender com eles. Talvez o que eu mais me orgulho seja justamente a capacidade de agregar uma equipe de alto valor, de alto rendimento. Não se faz nada sozinho. Então, eu devo grande parte dessas conquistas à minha equipe, ao meu sócio, o André Seben. E hoje, talvez, o nosso principal projeto seja o trabalho da editora. Eu, desde criança, sempre sonhei e depois comecei a construir o projeto de ser escritor. Ser um escritor infantil juvenil não estava nos meus planos. Tenho uma parceria muito interessante com o Zé da Silva, no livro A Ponte Sumiu, que já está nascendo um irmão caçula para a Ponte Sumiu. E alguns trabalhos também de história. E, nesse caso, eu destaco a memória do comércio de Florianópolis, que teve a CDL de Florianópolis como proponente. Comunicando com responsabilidade e eficiência, a palavra com está em perfeita sintonia com o mercado. E vai continuar assim, pelo menos pelos próximos 20 anos. Cada vez mais as empresas estão utilizando a internet como canal de comunicação. Mais de um bilhão de usuários visitam o YouTube a cada mês, gastando mais de 4 bilhões de horas assistindo a vídeos. A gente trouxe uma estratégia diferente e logo no nosso início. Vamos ajudá-lo a conquistar mais sucesso. E está no ar um dos quadros mais curtidos do X-Tripe em Pauta na internet. É o X-Motor. Muitas emoções estão sendo mapeadas para aparecer nesse quadro em 2015. E, olha só, os motores já estão sendo preparados. E emoção é o que não vai faltar. Hoje vamos mostrar o Jeep CJ-5. Trata-se de um veículo 4x4 de grande sucesso ao longo dos tempos. Ele foi a evolução do modelo lendário que ajudou os exércitos aliados na Segunda Grande Guerra. Você imagina um CJ-5 com turbo e um motor que debita 300 cavalos de potência? É, imaginou? Pois é, o Nelsir Paskowski transformou o seu CJ-5 num verdadeiro monstrinho que garante grandes emoções. Vamos curtir juntos. Eu pertenço ao Jeep Clube Pangaré da Lama, criado aqui na Palhoça. Esse Jeep Clube vai para o quarto ano, agora no ano que vem, de fundação. Eu sou um membro fundador desse clube. Nós começamos justamente se encontrando um grupo, sempre nos finais de semana, para ir para as trilhas da região e aí surgiu a ideia de nós montarmos um clube. Mas um clube não para agregar números de sócios, mas sim para conhecermos uma família um do outro e fazermos do Jeep Clube uma família. Bom, com a criação do Jeep Clube, a gente começamos a participar de diversos eventos e conforme foram os anos passando, cada jipeiro, cada membro do Jeep Clube, que não é só jipeiro, mas sim também temos gaioleiros, temos pessoas com motos, e que vêm sempre preparando seus veículos cada vez mais para o campo do off-road pesado. Hoje o clube conta com 15 associados. Os associados que o clube conta, a gente sempre procura selecionar as pessoas que vêm para o clube, porque não basta ser um associado, ser mais um do clube. Não queremos números, queremos sim qualidades, pessoas que realmente quando a coisa pega, eles se agarram junto e não deixam a coisa cair. Quando a gente vai para um evento off-road, ou até mesmo quando a gente faz as nossas trilhas, se por quase um carro quebrar, todo mundo está junto ali para ajudar aquela pessoa que quebrou o carro. Então a gente tem que ter união entre o clube para não deixar nenhum dos membros do clube na mão, como dizem, para não deixar a pessoa lá, às vezes quebra um carro no mato, e deixar ele lá para trás. Arrubamos o atoneiro. Arrubamos o atoneiro. Arrubamos o atoneiro. O Jipe Clube participa sempre dos eventos dos outros clubes das regiões e também fora do estado. Já participamos da trilha no Rio Grande do Sul, a trilha de Vakarisk. Participamos dos clubes aqui como o Balneário Camboriú, de Camboriú, pessoal de Itapema, São João Batista, Antônio Carlos, os próprios veteranos da Lama da Palhoça e vários outros clubes aqui da região que a gente sempre procura agregar e ir nos eventos deles. Assim como eles também vêm nos nossos eventos, quando nós organizamos os nossos eventos. O clube também está aí à disposição da população, porque geralmente quando acontece problemas e calamidades públicas, como enchentes e esses problemas, muitas vezes o Jipe Clube ajuda levando alimento nos piores lugares que somente veículos off-road conseguem chegar. Então o nosso clube também faz essa ação social para a comunidade palhaocense ou qualquer comunidade que queira contar com o Jipe Clube para esse tipo de ajuda. E o nosso Jipe Clube preza pela questão ambiental, questão da natureza, quem faz trilha, a gente sempre que está junto com um grupo nosso, não deixar lixo na trilha, não invadir terreno dos outros sem permissão, não estragar os terrenos dos outros patinando, por exemplo, em cima do terreno que não é autorizado, justamente para que a gente possa estar fazendo trilha em todas as regiões e ser recebido sempre em qualquer local. Música Mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu comprei este Jipe, Jipe 67, na época com o motor AP 1.8, caixa original e pneuzinho fronteira, aquele 750. E aí com o tempo ele foi sendo modificado. Música 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 A parte de eixos, a parte traseira é eixo flutuante da HD, a dianteira com homocinética também da HD, com eixos fojados, a caixa da F1000, que é 4 marchas, uma caixa muito resistente, guincho mecânico na dianteira, que é um guincho que não deixa a gente na mão, guincho elétrico na traseira de 12 mil libras, para quando houver alguma necessidade. Os pneus são o VJ910, 33 polegadas, para deixar o Jeep um pouco mais alto. E essas são as preparações mais básicas que nós temos aí no nosso Jeep. Cada vez mais as empresas estão utilizando a internet como canal de comunicação. Mais de um bilhão de usuários visitam o YouTube a cada mês, gastando mais de 4 bilhões de horas assistindo a vídeos. Os periódicos, cíclicos, recorrem a nós, para a gestão de crise. Na pizza gastronômica. A gente trouxe uma estratégia diferente, e logo no nosso início... Vamos ajudá-lo a conquistar mais sucesso. E este Fuscativo traz um flashback para você ver, ou rever, um grande encontro de clássicos da grande Florianópolis. Mas olha só, este encontro tem uma característica que o torna especial. Você vai apreciar clássicos juntos com pé clássicos, misturados com modelos personalizados, enfim, o famoso juntos e misturados, que já se tornou um encontro obrigatório para quem gosta de automóveis. Confira. 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 Bem amigos, é isso aí. Nós estamos aqui no Juntos e Misturados, um evento que reúne amigos antigos e vários carros, vários modelos, várias idades, várias cores. Cara, está magnífico o evento dele, muito bonito e acho que a tendência é só crescer. Ele cresceu muito do primeiro ano para o segundo. O Juntos e Misturados veio esse ano mais forte, veio para realmente consolidar o nome, a marca e esse grande evento. E já o segundo ano estamos prestigiando aqui, o evento é muito bom, convido os amigos para participar aqui, que está sendo a cada ano um grande sucesso. Juntos e Misturados Eu estava em casa, descansando, tem um amigo, tem um carro lá antigo para vender e tal. Como eu não acreditei muito nele, eu fui lá ver. Cheguei lá, estava este L, mas não estava assim, é óbvio, né? Me deu vazio, os bancos todos rasgados e não vendiam, não vendiam, porque todo mundo que ia depreciava o carro, dizia que não valia nada, isso era um carro velho. Aí eu cheguei e disse, não, senhora, esse carro tinha que estar na mão do que eu cuide, de quem gosta, colecionador, o mesmo de quem gosta. A mulher olhou para mim, não levou fé, porque bem mal vestido, bem alguma coisa, eu vou fazer um preço só. Se você gostar, tudo bem, se não gostar. Ela fez o preço por azar dela, eu tinha dinheiro. Trouxe o carro. E o carro ficou andando assim, mal e mal, muito tempo. Aí o meu filho é preparador e pintor e nós fizemos a relíquia que é hoje. Esse carro era de um senhor, ele vendia livros na cidade e visitava as pessoas, então ele tinha um defeito na perna. E até hoje o carro tem a pecinha ali, ele tem uma história. E assim que esse carro foi visto pela família, todo mundo se emocionou e chegaram a chorar, porque isso aí é um trabalho, isso aí é uma arte. O Clube gostamos muito desse evento aqui, que nós podemos agregar todos os tipos de carro. O Street, o Hot, o Original, o Arrancada, outros diversos tipos de carro maravilhosos que tem por aqui. Nós contamos com mais de 45 veículos expostos nesse evento. Uma contribuição muito grande para esse evento aí na nossa cidade. E nós agradecemos todos os associados, amigos que expuseram os carros aqui junto conosco, que vieram colaborar, o meu esposo, a família e vieram aqui prestigiar também esse belíssimo evento. Trata-se de uma Chevrolet Internacional 1929, no Brasil, apelidada de Chevrolet Ramona, motor seis cilindros. Foi o carro que a General Motors, na época, combatia o Ford Model A. Então, esse carro, ele era muito utilizado por famílias grandes e também como carro de aluguel, os táxis atualmente. Tanto que a placa dele, A106, significa carro de aluguel. Bom, esse modelo que vinha para o Brasil, ele vinha com rodas de madeira. Nos Estados Unidos, ele vinha com uma roda fechada de aço. É um carro muito confortável, vistoso. E esse carro, ele foi adquirido pelo meu pai, falecido Erwin Rubi Peressoni Teixeira, em junho de 1972, aqui na cidade de Florianópolis. E esse carro pertencia a uma pessoa de palhoça. E a placa dele, inclusive, eu tenho fotos, é PH0001. Então, esse carro tá na família há muitos anos. E tá todo original, funcionando perfeitamente. E é um carro realmente bem diferenciado. E muito raro, em função da dificuldade até de peças que existem pra ele nos Estados Unidos. No Ford, você consegue tudo. Um Chevrolet dessa idade, você dificilmente encontra peças. É muito difícil. Eu sou Adolar Ferreira, filho. E comecei nesse ramo de colecionismo com a paixão do meu avô, que tinha carros antigos, meu pai que corria de automóvel. E aí eu ganhei do meu pai um Ford 34, no Natal. Comecei, entrei no clube de veterano na época, depois fundamos o Kaffer Club. Eu entrei, hoje eu tenho cinco automóveis antigos. E apareceu a oportunidade de eu comprar uma bicicleta. Amigo meu tava reformando a bicicleta, Fórmula V. Eu gostei, comprei uma, duas, três. Hoje eu já tô com 47. Eu sou de 66, então, eram as coisas que eu tinha na época. E guardei, e guardei na memória e fui comprando. Quando eu era mais jovem, eu comecei a colecionar caixa de fósforo, garrafa. Hoje, uma paixão grande pela Coca-Cola. Comecei com as garrafinhas da Coca-Cola. Eu tenho as primeiras garrafas da Coca-Cola. Copo. Aí eu adquiri aquela bicicleta da Coca-Cola, né? Uma Hércules 1950. E dali foi indo, foi indo. Foi adquirindo mais outra. E aí, toda vez que eu vou num lugar, a pessoa diz, ah, tu gosta de bicicleta? Tu gosta disso? Eu tenho uma, tenho outra. Então, a coleção sempre vai indo, né? Aquela moto era do meu sogro. Ele faleceu, ele andou muito pouco com ela. Ela tem 14 mil quilômetros. Então, é uma moto nova, é um 85. A lambreta é uma paixão também, da época que eu era jovem. Meu pai ia namorar com a minha mãe, ele tinha uma lambreta. Essa java também foi paixão antiga. Eu consegui ela, comprei no Uruguai. Quando eu tinha 13, 14 anos, aí meu primo compramos, trocamos uma prancha de surf e coisa numa moto dessa e nós andávamos no sítio brincando. Desmontamos a moto toda. Aí, depois, mais tarde, eu consegui adquirir uma e comprei. Então, restaurando. Todos os meus veículos têm uma história, um negócio lá que me remete ao passado. Então, hoje é uma vivência. Eu, como faço parte do Carfer Club da Grande Florianópolis, que é um clube que, primeiramente, era a Volkswagen e hoje envolve todo esse mundo do automóvel, de coisas antigas, né? Aí, eu comprei essa Kombi e botei ela para reformar. Aí, eu fiz um estilo mais americano, que é a pintura escura na parte de cima, né? E fiz ela mais street, para poder andar. Na verdade, eu não levei muito para a originalidade. Todos os acessórios dela são acessórios de Kombi da época, mas não são de fábrica, são acessórios. Farol de milha, caça-mulata, esses vidros safári, é um estilo que vem da Califórnia, né? As rodas, as rodas importadas da Empy. Fiz todo o estopamento conforme a de luxo. O motor dela é 1.600, ela tem bem pouco uso, o motor é novo. Ela foi toda restaurada em Blumenau, né? Pintada em Blumenau. Cada encontro que eu ia, é um acessóriosinho, eram pequenos detalhes. O botão de luz, a marcha, são bolas de sinuca 8, o contagiro, que eu botei o contagiro no painel, tem o grafismo do Velocim, da Kombi antiga. Minhas companhias de viagem, uma manequim que eu botei no carro e uma caveira. Fui restaurando com o tempo, fui atrás de pecinha, fui isso, aquilo. E hoje é uma grande paixão. E tinha uma combizinha de controle remoto, aí eu pintei do mesmo estilo da minha Kombi para fazer uma parceria. E aí, pessoal? Então, eu sou o Raul, rapaziada aqui de Florianópolis, do clube do Opala, já me conhece. Há bastante tempo tenho carros desse modelo e tudo mais. E esse aqui é o meu novo projeto. Na verdade, é o meu novo, velho projeto. Comprei esse carro abandonado, praticamente. E ele também é. Claro, vocês podem notar que ele não está aí em um estado ainda considerável, mas é que as coisas têm que ser aos poucos. Até porque também vai muito dinheiro, se dá trabalho de conseguir as peças, né? Mas ele está, hoje em dia, girando aí num estilo baseado nos hot, né? Que é um estilo aí norte-americano, rapaziada que não presta muito pelo frisinho, digamos assim, pela beleza. Mas, enfim, está funcionando perfeitamente bem e tal. E não poderia deixar de vir aí no evento, né? O Rafael, que está de parabéns, conseguiu reunir bastante carro. Uma rapaziada que todo mundo curte, seja Fusca, seja Opala, seja antigos em geral. Está de parabéns. E o meu carro ainda não está pronto, mas ele veio aí comparecer aí para chegar para somar com essa rapaziada aí. Seja novo, seja velho, seja um pouquinho mais deteriorado, o vício é o mesmo. É isso aí. E aí E aí Temos a honra de ter Café Clube. Clube do Opala, de Floripa, vários clubes reunidos para abrilhantar mais o nosso evento. Fizemos a primeira edição com 250 carros. Hoje, nesse primeiro dia, a gente já ultrapassa os 250 carros. Esperando sim amanhã aquele expositor que vem só para o dia, né? Aquele que vem do Rio Grande do Sul, do Paraná, que realmente vem só para festejar o dia e retornar no mesmo dia. Então, o que marcou, está pegando, o nome está sendo bem fixado. Estamos aí, vamos trabalhar para amanhã tudo ocorrer bem, para finalizarmos o evento de maneira como começou, limpa, bonita e bem organizada. O organizador, o diretor, o cara que está de frente com o programa, ele está em busca de apoio, o cara está se esforçando e é isso, ele não pode deixar de agradecer. Floripa realmente precisa. Floripa merece ter, a gente precisa ter um programa desse nível. E então, você gostou? Pois avise os amigos. Estamos na TV Floripa, canal 4 da NET, aos sábados, às 9h30 da noite e às 4h-feiras, às 8h da noite. E mais 24 horas por dia, na internet, através do portal xfloripa.com.br. E olha só, gostaríamos imensamente de saber a sua opinião, de receber o seu comentário, a sua crítica, a sua indicação de matérias. Use para isso o nosso e-mail, este aí que aparece na tela. Ah, e você já sabe, se inscrevendo no canal YouTube, você vai receber todas as novidades em primeiríssima mão. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho